Não há nada Não há nada Que possa te fazer calar O inimigo Não é vale pra você Venha nisso Com o imposto do poder Do poder Então pisa em nome de Jesus Então pisa, pisa Do inimigo E ele não vai te abater Com certeza Está vencido Jesus Cristo tem poder Pisa, pisa Do inimigo E ele não vai te abater Com certeza Está vencido Jesus Cristo tem poder Não aceite Não aceite Ele é alguma Acusação Não aceite Não Não aceite Ele é alguma Sugestão O inimigo Está vencido Está vencido Jesus Cristo tem poder Ele é uma E ele não vai te abater E ele não vai te abater Nós vamos para a gente E ele não vai te abater E ele não vai te abater E Ele não vai te abater Com certeza está vencido Jesus Cristo tem poder Pisa, pisa no inimigo E Ele não vai te abater Com certeza está vencido Jesus Cristo tem poder Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa Pisa, pisa Pisa, pisa no inimigo Então pisa, pisa no inimigo E Ele não vai te abater Com certeza está vencido Jesus Cristo tem poder Pisa, pisa no inimigo E Ele não vai te abater Com certeza está vencido Jesus Cristo tem poder Pisa, 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 pisa A CIDADE NO BRASIL 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 Mas vou estar bem guardado em Deus E quando Ele me abraça Eu não temo afonar o perigo Passo pelo fogo outra vez Mas Deus está comigo Deus está contigo, querido Pode acreditar Hoje é noite na tua vitória Eu vou passar por lá Mas não vou me queimar Deus vai me acompanhar Não vai me abrumar Que desce lá no céu Fodo pra me purificar Fodo que prova minha fé Fodo pra me renovar Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas sei que vou conseguir Sem a presença de Deus Eu não me atrevo a sair daqui Eu vou passar pelo fogo outra vez Mas vou estar bem guardado em Deus E quando Ele me abraça Eu não temo afonar o perigo Passo pelo fogo outra vez 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 Mas Deus está comigo Sei que está Sei que está Eu passo pelo fogo outra vez Eu passo pelo fogo outra vez Deus está comigo Eis-me aqui, Senhor, aleluia Eis-me aqui, Senhor Oh, aleluia, Pai A palavra de Deus diz que a terra está contaminada Por causa dos seus moradores Eles transgrediram as leis, eles mudaram os estatutos Eles quebraram a sua aliança com Deus Mas a mesma palavra que diz isso, diz também Que ainda que as montanhas se mudem Que os montes rujam Deus não quebrará conosco a sua aliança de paz Querido, a aliança que Deus fez com você foi uma aliança de paz Não foi uma aliança de guerra Não foi uma aliança de morte Não foi uma aliança de destruição Pensamentos de paz o Senhor tem pra com a sua vida Mas como pode ter paz aquele que tem culpa Aquele que é culpado dos seus pecados Aquele que está afastado de Deus por causa dos pecados Mas eu tenho uma boa notícia pra você O sangue de Jesus Cristo te purifica De todo o pecado Arrependei-vos, diz o Senhor De todas as vossas transgressões Lançai de vós as transgressões com que transgrediste Criai em vós o coração novo e o espírito novo Por que vocês teriam que morrer? Por que se Jesus morreu Pra que vocês pudessem viver? Arrependei-vos e vivei Arrependei-vos e vivei Porque o Senhor não tem prazer na morte de ninguém E nessa noite o Senhor está aqui Pra te dar vida, querido Se você quebrou a sua aliança com Deus Se você está morto espiritualmente Se você está longe dos caminhos do Senhor Nessa noite eu declaro que há vida pra você Pega as suas mãos e diga Eis-me aqui Diga, eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Diga, eis-me aqui Eis-me aqui Meu Senhor Jesus Nós queremos orar por você Que nessa noite quer renovar a sua aliança com Deus Nós já oramos com aquelas pessoas que queriam aceitar Jesus Mas eu gostaria que você levantasse sua mão novamente Você que aceitou Jesus como seu salvador naquela hora Isso é um momento decisivo Você que quebrou uma aliança com Deus E quer voltar pra Jesus hoje Levante a sua mão também Você que não tem levado uma vida como devia levar diante de Deus E quer se arrepender agora Levante a sua mão também Nós vamos orar agora Essa é a tua hora É a hora da tua virada É a hora da tua salvação É a hora da sua transformação E repita comigo assim Senhor Jesus Nessa noite Eu te recebo Como meu Senhor E como meu Salvador Eu jogo fora O meu passado Os meus pecados E declaro E declaro Que a única aliança Que eu tenho É com Jesus Cristo O Filho de Deus E eu te digo Nós somos irmãos Nós somos irmãos Estamos contigo Dependendo de ti Mesmo aqui Mesmo aqui Mesmo aqui Diga isso ao Senhor Mesmo aqui Mesmo aqui Meu Senhor Meio Jesus Quando uma vida transformada Tudo pode acontecer Quando uma vida transformada Os espíritos que impediam a vitória Nessa vida Tem que sair Todo tipo Todo tipo de empecilho Nessa noite Irá longe de ti Porque o Senhor É aquele Quem vai na sua frente E vence as suas batalhas Junto a Deus Estou Minhas vestes Quero Quero Lavar Restaurar A aliança Que um dia Eu quebrei Você pode dizer Eis-me aqui Eis-me aqui Senhor Oh Oh Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Fez-me aqui, meu Senhor Jesus Senhor, Senhor, Jesus Senhor, Senhor Fez-me aqui, meu Senhor Jesus, Jesus Senhor, Senhor Senhor, Senhor Senhor, Senhor Aleluia Aleluia, você que está aqui nesta noite, agora declare conosco Que todo espírito maligno tem que sair Porque onde Jesus está, onde Deus está, o mal tem que sair Então diga com voz assim Todo espírito de prostituição Vamos lá Sai Toda violência Sai Toda idolatria Sai Toda mentira Sai Todo adultério Sai Em nome de Jesus Jesus Em nome de Senhor Jesus Você vai ter autoridade Para expulsar os demônios Para curar Senhor Senhor Aleluia Jesus Jesus Foi Jesus Jesus foi conduzido Pelo Espírito Santo Para o Para o Para o deserto Para o deserto Para ser tentado Pelo diabo E Entre a Entraquecido Com fome Uma proposta Recebeu Se te prostrares E me adorares O que pedires Farei Sai Todo mal na minha frente Agora Sai Eu te ofendo Vai embora Sai Todo mal na minha frente Sai Minha vida É propriedade Propriedade exclusiva Sai, todo mal na minha frente agora Sai, meu te ordeno vai embora Sai, todo mal na minha frente Sai, minha vida é propriedade exclusiva do pai Lai, 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 lai Nunca se deixe vencer pelas propostas do mal Ele só quer te seduzir pra te matar no final Quando enfrentar o inimigo vai escondido em Deus Todo o inferno vai estremecer quando te ouve dizer Sai, todo mal na minha frente agora Sai, meu te ordeno vai embora Sai, todo mal na minha frente Sai, minha vida é propriedade exclusiva Sai, todo mal na minha frente agora Sai, meu te ordeno vai embora Sai, todo mal na minha frente Minha vida é a propriedade exclusiva do Pai Com a gente assim, ó Pá, pá Lai, 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 lai Lai, 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 lai E declare que todo mundo já saiu Porque a sua vida é a propriedade exclusiva de Deus Aleluia Sai todo o mal da minha frente agora Sai, eu te ouve, não vai embora Sai todo o mal da minha frente Sai, minha vida é a propriedade exclusiva Sai todo o mal da minha frente agora Sai, eu te ouve, não vai embora Sai todo o mal da minha frente Sai, minha vida é a propriedade exclusiva Sai Lai, 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 la Aplausos